Na manhã desta terça-feira, centenas de pessoas vieram até a Federação das APAES de Mato Grosso do Sul aproveitar o bazar que acontece a cada dois anos na capital. A expectativa é comprar casacos, brinquedos e até perfume com preço muito abaixo da tabela. Moradora de Campo Grande há pouco tempo, Raquel visita o bazar pela primeira vez. Corumbá, estou morando aqui em Campo Grande agora, estou buscando um preço mais acessível porque as coisas não estão fáceis, a gente procura um preço bem mais em conta que é para estar ajudando no dia a dia, tipo um aparelho de celular. Tom Pereira de Almeida, presidente da Federação das APAES de Mato Grosso do Sul, acredita que entre os dois dias de ação devem passar pelo local mais de mil pessoas. Essa doação vem da Receita Federal de Ponta Porã e da Receita Federal de Mundo Novo. Essa doação é para a Federação das APAES do Estado de Mato Grosso do Sul, vem contemplar o nosso atendimento para 62 APAES no nosso Estado de Mato Grosso do Sul, que nós temos um atendimento hoje em um todo mais de 8 mil crianças especial nas escolas hoje, que está hoje matriculado regularmente nas nossas escolas. E esse evento vem nos contemplar para que nós possamos sim trabalhar com todo esse atendimento, com assessoramento, com orientação, com curso para esses profissionais que trabalham na nossa rede APAES. A feira tem produtos que custam a partir de 10 reais, como traia de pescaria, perfumes que são o carro-chefe e tem valores de 60 a 400 reais, e celulares em torno de 500 a 700, além de videogames que chegam a custar em média 2 mil reais. Conta para a gente o que a senhora comprou hoje, se aproveitou bem o bazar. Comprei dois perfumes, como sempre, sou apaixonada, né? E vim bastante por curiosidade também, mas gostei da compra, foi boa. Em 40 minutos, eu acho, eu fiquei. Cheguei cedo, 8 horas quase. E a senhora achou que valeu a pena? Valeu, sim. Sempre tem alguma coisa que a gente precisa, né? E eu recomendo. Achei legal. As vendas estão bonitas. É compensativo. Já veio outras vezes? Já. Eu sempre estou no estudeilão. E você chegou aqui que horas hoje para poder aproveitar os preços? 8 horas. E achou que os preços estão compensando realmente? Tá. Está compensativo, sim. Tadeu noticias.com. A notícia no seu celular.